Quando eu te vi pela lua passeando De mãos dadas, de mãos dadas com outro amor Eu fiquei, eu fiquei quase chorando E pedi, eu pedi, muito ao senhor Eres tu, eras tu, oh Madalena Eres tu, eras tu, o meu amor Eres tu, eras tu, oh Madalena Eres tu, eras tu, o meu amor E assim foi, nossa vida pelo mundo E eu sozinho fiquei em calma Para nunca mais te esquecer Eu pensei em fazer-te esta canção Eres tu, eras tu, oh Madalena Eres tu, eras tu, o meu amor Eres tu, eras tu, oh Madalena Eres tu, eras tu, o meu amor Eres tu, eras tu, oh Madalena Oh Madalena Eres tu, eras tu, o meu amor Eres tu, eras tu, oh Madalena Eres tu, eras tu, o meu amor Eres tu, eras tu, oh Madalena Eres tu, eres tu, o meu amor Com esse nariz comprido se passas em qualquer parte Todos tu ficam a olhar Grande desgosto tens tu de teres o nariz Assim querias dele ficar Pois te deram um conselho para o nariz ficar pequeno O burro deixar andar E o pobre Zé coitado ficou com o nariz inchado E mais comprido está a ficar Olho-se do nariz comprido Não deve levar a mal nem ficar atrasado O teu nariz é exagerado Tens que arranjar a maneira de me furtar o canto Olho-se do nariz comprido Não deve levar a mal nem ficar atrasado O teu nariz é exagerado Tens que arranjar a maneira de me furtar o canto Se o meu nariz fosse assim Eu confesso cá pra mim que de casa não saía Que estava tudo que fosse para o nariz se arranjar Pois de mim ninguém se ria Como você não tem dinheiro Pois ele terá de andar com o seu nariz comprido Pois ele tem palme e meio Digo isto sem receio que por mim já me meti Olho-se do nariz comprido Não deve levar a mal nem ficar atrasado O teu nariz é exagerado Tens que arranjar a maneira de me furtar o canto Olho-se do nariz comprido Não deve levar a mal nem ficar atrasado O teu nariz é exagerado Tens que arranjar a maneira de me furtar o canto Como você não tem dinheiro Pois ele terá de andar com o seu nariz comprido Pois ele tem palme e meio Digo isto sem receio que por mim já me meti Olho-se do nariz comprido Não deve levar a mal nem ficar atrasado O teu nariz é exagerado Tens que arranjar a maneira de me furtar o canto Olho-se do nariz comprido Não deve levar a mal nem ficar atrasado O teu nariz é exagerado Estes que arranjar a maneira de me furtar o canto Olho-se do nariz 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 Seu amor morreu, para mim não desistes, quando fugiste para qualquer lado. Cego o teu caminho, porque eu fiz sozinho. Nunca será tarde para ter um amor que me dê carinho. Vai para onde quiseres, porque a mim não falta mulher. Tu, por que traiçoeira, has de ver o óculos que me fizeste na vida inteira. Podes-lhe esquecer-me, eu já esqueço e me pedes perdão, uma carta tua que eu recebi. Estás arrepentida, tu me altas dizer. Hás de sofrer tanto como tu a mim me fizeste sofrer. Perdoar não te posso, o teu preceder. Apenas amigos nós podemos ser. Vai para onde quiseres, porque a mim não falta mulher. Tu, por que traiçoeira, has de ver o óculos que me fizeste na vida inteira. Seve o teu caminho, porque eu fiz sozinho. Nunca será tarde para ter um amor que me dê carinho. Vai para onde quiseres, porque a mim não falta mulher. Tu, por que traiçoeira, has de ver o óculos que me fizeste na vida inteira. Eu não devo amar que não posso, seria para mim um castigo. Eu não devo amar que não posso, és a mulher do meu amigo. Eu não devo amar que não posso, eu não devo amar que não posso, és a mulher do meu amigo. Sei que me amas muito, sei que me chamas querido. Sei que me amas muito, sei que me chamas querido. Mas tu, por que traiçoeira, has de ver o óculos que me fizeste na vida inteira. Sei que me amas muito, sei que me chamas querido. Sei que me davas tudo, aquilo que eu quisesse. Sei que me davas tudo, aquilo que eu quisesse. És a mulher do meu amigo. Eu não devo amar que não posso, diria para mim um castigo. Eu não devo amar que não posso, és a mulher do meu amigo. Eu não devo amar que não posso, seria para mim um castigo. Eu não devo amar que não posso, és a mulher do meu amigo. Eu não devo amar que não posso, diria para mim um castigo. Eu não devo amar que não posso, és a mulher do meu amigo. Por lá tudo lembra até os milheirais E a luz do voar, vem dão os finais. Recorde-a-me o sinto total, se nunca mais verá o sol de Portugal. Recorde-a-me o sinto total, se nunca mais verá o sol de Portugal. Ó Santa Maria, terra onde desci, quantas vezes lá fora eu chorei por ti. Trabalhando, rezando, por vezes cantando, eu pensava em ti. Ó quanto eu te quero que tanto me lembras, e quanto me queres que tanto me chamas. Ó Santa Maria, Maria de lábua. Ó Santa Maria, Maria de lábua. Ó Santa Maria, terra onde desci, quantas vezes lá fora eu chorei por ti. Trabalhando, rezando, rezando, por vezes cantando, eu pensava em ti. Ó quanto eu te quero que tanto me lembras, e quanto me queres que tanto me chamas. Ó Santa Maria, Maria de lábua. Ó Santa Maria, Maria de lábua. Há por vezes no rosto uma lágrima perdida, fruto da saudade dentro de nós sem vida. Recorde-a-me o sinto total, se não for o grande. Quem precisa de migrar, é Deus o que eu peço. Recorde-a-me o sinto total, se não for o grande. Quem precisa de migrar, é Deus o que eu peço. Ó Santa Maria, terra onde desci, quantas vezes lá fora eu chorei por ti. Trabalhando, rezando, por vezes cantando, eu pensava em ti. Ó quanto eu te quero que tanto me lembras, e quanto me queres que tanto me chamas. Ó Santa Maria, Maria de lábua. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tu és só uma grinha, uma galinha quando é de nada Pois ninguém te quer, nossa pré-mulher não serás casada Pois ninguém te quer, nossa pré-mulher não serás casada Tu és só uma grinha, uma galinha quando é de nada Pois ninguém te quer, nossa pré-mulher não serás casada Pois ninguém te quer, nossa pré-mulher não serás casada Pois ninguém te quer, nossa pré-mulher não serás casada Pois ninguém te quer, nossa pré-mulher não serás casada Pois ninguém te quer, nossa pré-mulher não serás casada Pois ninguém te quer, nossa pré-mulher não serás casada Não teme dinheiro, perdi ao barzinho, que você foi casada Oh, minha linda Afoncinha, muito sobreste por mim Desde o dia em que nasci Ajudaste-me a criar Tu faz-me deixar ricar Tu viver sem ti Oh avonzinha, vais me deixar Eu fico calmozinha Sempre por ti ao senhor lhe besar Oh avonzinha, vais me deixar Eu fico só, mozinha, dentro do dia hoje estou a lutar Eu nunca posso esquecer Tudo que por mim fizeste A vozinha do coração Tu vais partir Para a tua eternidade E eu fico nascida Oh, mozinha, vais-me deixar Eu fico cá, mozinha, sempre por ti, ó senhora, de cá Oh, mozinha, vais-me deixar Eu fico cá, mozinha, sempre por ti, ó senhora, de cá Oh, mozinha, vais-me deixar Eu fico cá, mozinha, sempre por ti, ó senhora, de cá Oh, mozinha, vais-me deixar Eu fico cá, mozinha, sempre por ti, ó senhora, de cá Tu não quiseste ser minha Não me quisestes pra amar Tu não quiseste ser minha Sozinho tenho que ficar Tanto tempo te esperei Para a idade se chegar Pois agora te encontrei Ai, com outros a namorar Tanto tempo te esperei Para a idade se chegar Pois agora te encontrei Ai, com outros a namorar Quando passo a tua porta Quando passo a tua porta E te vejo a namorar Me lembro tempos antigos Me lembro tempos antigos Eu até quero chorar Tanto tempo te esperei Para a idade se chegar Pois agora te encontrei Ai, com outros a namorar Tanto tempo te esperei Para a idade se chegar Pois agora te encontrei Ai, com outros a namorar Tanto tempo te esperei Para a idade se chegar Pois agora te encontrei Ai, com outros a namorar Tanto tempo te esperei Tanto tempo te esperei Para a idade se chegar Pois agora te encontrei Ai, com outros a namorar Tanto tempo te esperei Para a idade se esperei Para a idade se chegar Pois agora te encontrei Ai, com outros a namorar Tanto tempo te esperei Para a idade se chegar Pois agora te encontrei Ai, com outros a namorar Tanto tempo te esperei